Vamos fazer a música Você é nossa primeira vítima da noite? Vamos fazer a música São dois Meu Deus Não tá rendendo isso pra ele a imagem Por isso que ele continua me atirando Vou ele sonar, só tô de hack mesmo Tá tentando me atirar pela parede Até eu achei estranho Eu ia dar o primeiro tiro Aí eu tirei a mira pra poder acertar a posição Aí eu puxei a mira de novo Tinha o segundo E o cara já virou me atirando Ele tava olhando pro outro lado Meio segundo antes Tá só alguém ali E o cara já virou Você não caiu, meu irmão! Hoje não, escreve player, hoje não! Certo, nossa, ele tomou uma que zerou tudo! Sabe qual é a parada? Aqueles dois caras que tentaram me matar, eles provavelmente correram lá, ruxaram no prédio Para lutear, eles estavam bem equipados, tá ligado? Olha os dois lá! Cadê play, mano? Não caiu! Tem mais um, são três! Eu vou falar o seguinte, aqueles caras, eles estão bem equipados! O que eles muito provavelmente vão fazer, eles vão... Errou, irmão! A pior coisa que você fez na sua vida foi errar esse tiro Eu preciso recuperar a estamina Tô ligado que você ainda tá aí E aí, correu? Eu vou fazer um... Eu vou fazer um... Tchau. 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 Quer tentar a sua sorte? Mais um. Quer tentar a sua sorte? Tem outro. Cof. 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 Tive mais uma. Acho que tem dois. Cof. Cof. O que é isso? Um, dois. Um, dois mesmo. Puta, tá aqui embaixo comigo. Tô desidratando. Sangrando. Morri pra outro que não tinha nada a ver com a treta, mano. Eu tava deitado. Te escutei alguém rastejando. Eram quatro caras então, mano. Cara, eu matei quantos ali? Eu matei três skerb, eu matei dois players. Não eram dois não, mano. Não eram dois não, mano. Eu matei um. Tinha dois em cima e eu morri por um quarto, cara, ainda. Aqui, ó. Eu matei dois players, pô. Tô falando. Olha lá, eu matei três skerb. Ó, o último skerb morreu com um tiro no tórax porque ele tomou o tiro e sangrou, provavelmente, até a morte. Aí veio os dois players e o sec. Eu matei dois. Eu matei um que veio em cima da pedra. Eu matei o outro que tava ali, rodeando ali. E tinha um outro que tentou me circular por baixo. Por isso que eu falei, caralho, são dois? Não, são três. E aí eu morri pra um outro que tava nas minhas costas agora. Que tipo, ou era outro player que tava com eles ou foi outro skerb que chegou por trás, tá ligado? Não, a treta foi boa demais, mano. Nossa, tem nem o que reclamar. Gostei. Foi boa.